E a coroa de Miss Brasil Infantil de 2023 veio pra onde, lindezas? Veio aqui pra São José do Rio Preto. A vencedora do concurso tem apenas oito aninhos e conquistou o direito de representar o país no mini Miss Universo do ano que vem. Ela tem apenas oito anos, mas um título muito importante. Cecília é a Miss Brasil Infantil 2023. A Rio Pretense competiu com outras 26 crianças da mesma categoria no desfile que aconteceu esse mês em Curitiba. A rotina da Miss é intensa. Cecília faz atividade física, aulas de circo e acompanhamento com médicos para manter a saúde sempre em dia. E o sonho de ser Miss começou bem cedo, aos quatro anos. Minha mãe me mostrou minha amiga desfilando e eu falei pra ela que queria também. Comecei sendo modelo e depois o concurso estava chegando e eu virei Miss. O dia do concurso foi de muito nervosismo. A Miss foi com um traje de maquinista de trem. A performance foi no palco com um trenzinho do tamanho dela. E foi com a apresentação divertida que a modelo Mirim levou o prêmio de melhor traje típico do concurso. Eu primeiro desfilei com um traje típico, depois o de gala. Tinha muita gente nervosa, eu estava nervosa, me deu até febre. Foi muito legal, eu amei. A mãe acompanha e apoia a filha. Sempre do ladinho da Cecília, Clícia não deixa que o lado infantil da criança se perca. Pra uma criança o negócio tem que ser leve. Então assim, fomos atrás de profissional que nos orientasse, ó, isso é legal, isso não é legal, isso é bom, isso não é bom. Por ser uma criança, então a gente tem que proteger. E ser criança, brincar. Tem menos de um mês que a Cecília se tornou a Miss Brasil Infantil 2023. E agora ela se prepara para uma etapa muito mais desafiadora, só que na Colômbia. Se tornar... Mini Miss Universo. Foi bem puxado. Então assim, e o Internacional é muito mais puxado, porque são sete dias de muitas etapas, tem entrevista, tem uma prova de talento. E no futuro se a Cecília quiser ser uma outra coisa, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E ela fala que ela quer ser, que você quer ser Cecília? Além de ser Miss. Médica. Ela quer ser médica, então assim, eu acho que isso também reflete a vontade que ela tem dentro dela de ajudar as pessoas. Então se quiser ser médica, se quiser ser aeromoça, se quiser ser piloto de avião, astronauta, se quiser ser, a gente vai apoiar, né? A gente tem que apoiar os nossos filhos. Se eu não acreditar, quem vai acreditar nela? E esse apoio dos pais é tão importante, né, Cecília? Um beijo, sua lindeza. Super boa sorte pra você. E tomara que você traga o título aqui pra gente, né? Olha que linda! É uma princesa, né? Uma bonequinha aí, a Cecília. Um beijo pra você, tá? Muito sucesso, muita luz. Que papai do céu te proteja sempre. Obrigado.